Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Tá aí né galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Se você não me conhece, eu sou o Felipe e tô mais uma vez aqui Pra fazer o SFB Responde depois de muito tempo, de novo Voltamos, depois de muito tempo, voltei com o SFB Responde Então tá aí galera, tô voltando com o SFB Responde Depois de longo e tenebroso inverno e verão A última vez que eu gravei foi em 23 de maio do ano passado Então quase um ano aí Mas tô voltando pra fazer Porque é um quadro que eu gosto bastante, como eu já havia comentado Se você não sabe o que é o SFB Responde Eu tento responder algumas dúvidas de vocês Então como funciona? Você deixa aqui nos comentários desse vídeo Deste agora que você está assistindo A sua dúvida Se ela for uma das três mais requisitadas com likes da galera Eu tento responder aqui no próximo vídeo, tá bom? Mas isso só se a gente chegar em 700 likes nesse vídeo Se inscreva, deixa seu like Que eu continuo produzindo conteúdo pra vocês Vamos lá? Vamos pra primeira pergunta André Kronbauer André Kronbauer perguntando Faz um vídeo explicando sobre a troca de garateia por anzol em iscas artificiais E o tamanho de anzol ideal para cada tamanho de isca? Bom pessoal, essa pergunta é bem interessante Eu fiz a troca de duas iscas pra temporada de pesca na Amazônia Uma delas eu acabei depois retornando pra garateia Mas, aqui ó, este popper da Yara Vocês podem ver que tá com anzol aí, né? Em vez de ter garateia Originalmente ela é assim Então, por que que é feita essa troca de anzol? Por que que eu optei por fazer? Galera, porque assim, ó Quando você tá pescando num local que tem uma estrutura de muita pauleira E um peixe forte, como é o Toconareassu É preferível que se ele colocar a isca na boca E for pra um pau Em vez de ele ter três pontos de contato com algum toco Eu prefiro que ele tenha Vamos dizer que ele esteja com um anzol na boca Somente um anzol solto Ou se ele tiver com os dois anzols na boca Não vai ter nenhum anzol exposto fora da boca dele Ou da cara dele pra enroscar num pau Essa, pra mim, é a principal condição Então, quando eu tô pescando num local Que eu sei que tem muito pau e o peixe é forte Ou tá muito seco, muito raso Que eu sei que o peixe vai ter contato com a rasura Ou com o toco, alguma coisa nesse sentido Eu procuro optar, sim, por trocar por este anzol Que é um anzol especial, tá galera? Não é um anzol comum, tá? Isso é importante vocês perceberem Se vocês notarem Ele é linear, tá? Ele é um anzol in-line, tá vendo? Então, em vez de ele ter A argola dele virada ao contrário Como um anzol normal Ele é reto, ó Tá vendo? E isso faz com que Você coloque direto no pitão da isca Com a argola, né? Você tá vendo a argola ali? Beleza? E aí você pode pôr direto o anzol Se fosse um anzol normal Desse normal chinu Qualquer outro anzol aí Você ia ter que pôr mais uma argola E aí você vai acabar prejudicando o trabalho da isca Ou vai mudar demais o trabalho, tá? Então, você tem que comprar um anzol in-line Beleza? Isso é fácil de encontrar Inclusive aqui, ó Na Tralha Box Numa das edições da Tralha Box Foi enviado pra vocês aí, ó Este anzol O Kaiju Tá? Esse aqui é da Maruri Vocês estão vendo aí? Então, esse aqui é um anzol in-line E aí você pode colocar nas suas iscas artificiais Somente com um split ring, né? Um argola Tá vendo? Ele é reto ali, ó Beleza? Então, essa é a principal diferença desses anzol Quanto ao tamanho desse anzol Isso eu particularmente não sei te dizer qual o tamanho que você vai usar Eu tento fazer uma associação, né galera? Dou uma olhadinha aqui, ó Pelo tamanho de um E pelo tamanho de outro E, é claro Tentando manter o mesmo peso, tá? Que é o mais importante Porque se eu colocar um anzol muito pesado aqui Ele vai atrapalhar no trabalho da isca Pode afundar um pouco mais a isca Ou flutuar demais a isca, tá bom? Como que você pode verificar isso? Coloca as duas na água Quando você colocar as duas na água Você vai perceber Se elas têm uma grande diferença entre uma e outra Uma isca dessa aqui de madeira, desse porte Não vai dar tanta diferença Mas uma isca como esta aqui Constroyer da Yara Que eu vou deixar uma fotinha aí do lado Que eu já usei ela com esse anzol in-line também E deu muito resultado Mas essa aqui é um tipo da isca Que pode mudar o trabalho dela Dependendo se você colocar um anzol muito pesado, tá bom? Então é isso Recomendo em utilizações quando tem muita galhada Beleza? Isso pode ajudar a fazer com que você perca menos peixes No meio da estrutura Mais informações sobre isso Eu recomendo que vocês assistam o canal do Eduardo Monteiro O Edu dá muita dica sobre isso No Instagram dele também Ele tá sempre dando algumas dicas Sobre essas trocas de anzol E utilização de girador, snap e tudo mais Tá bom? Acompanhem lá Próxima pergunta aqui Tem uma do Emerson Rinkel aqui Perguntando sobre iscas pra atraíra no frio Eu vou deixar um link aqui embaixo Tá? De um vídeo que eu fiz Beleza? Porque essa pergunta aqui é muito subjetiva E é no inverno Nós já estamos no verão, né? Do RS Fishing Buenas, Felipe Agora com o nosso inverno Qual seria uma dica sobre equipamento legal Para sensibilidade Como espessura de linha, libragem, vara, comprimento, etc Bom, galera Pra pescaria de fundo Independente de ser no inverno ou verão Eu vou mostrar pra vocês um material que eu tenho utilizado E que tem dado um bom resultado Este conjunto Esta aqui é uma vara É a Midori Da Daisen Como vocês sabem Eu tenho utilizado o Daisen, né? Então tá aqui a vara Midori da Daisen Então eu considero que seja uma excelente vara Para este tipo de pescaria De sensibilidade no fundo, tá? E em conjunto com ela aqui A carretilha Shotokan Também da Daisen Uma carretilha com perfil de carretel raso O que você consegue utilizar Uma linha mais fina Tendo mais sensibilidade Então Esta aqui é uma vara De 14 libras 6,3 pés Ok? Porém bastante parruda E 36 tons O que deixa A vara um pouquinho mais seca Digamos assim Você tem um pouquinho mais de sensibilidade Linha, tá? Isso vai depender do tipo da pescaria Por exemplo Para roubá-lo No Pindoco Eu utilizo 0,16 0,19 No máximo 0,21 Para traíra Eu já gosto de utilizar Uma linha um pouquinho mais forte Porque Normalmente a gente utiliza Iscas mais pesadas E mais volume de isca O que precisa de uma pancada maior Para traíra Eu uso 0,23 0,25 Às vezes um 0,21 Mas normalmente 23,25 Que vai dar umas 30 libras Aí É o suficiente Para traíra De qualquer forma Aqui eu estou falando Da Shotokan E da Midori Você pode utilizar De sua preferência A carretilha que você tiver Não tem problema Essa aqui é a dica Que eu estou dando Mas a vara Eu considero uma vara Mais longa Porque você vai trabalhar No fundo Principalmente para traíra Porque você precisa De bastante alavanca Principalmente quando Você usa iscas Muito volumosas Então Uma vara 6,3 pés Ou 6,6 pés Ação rápida Considero que Esse tipo de Hill seat Esse tipo de acabamento Metálico Ajuda bastante também Porque Primeiro aqui Está vendo pessoal Isso aqui é o contato Que a gente tem Com o blank da vara Então eu estou em contato direto Aqui com o blank da vara Eu sinto qualquer toque Que vai ter aqui na linha Beleza E normalmente Eu trabalho com o dedo Aqui E aí eu sinto também Bastante Por causa dessa parte Metálica Então esse é o tipo De conjunto Que eu recomendo Para você fazer Uma pescaria de fundo Vara Longa Rápida Tá bom E de alta sensibilidade Então procurem Esse tipo de Coisas nas varas De vocês Tá bom Contato direto Com o blank O máximo que você puder Isso vai ajudar Bastante na sensibilidade Tanto na pescaria De roubalo Como na pescaria De traíra Beleza Então tá aí um conjuntinho Para vocês Falei da linha Falei da carretilha Falei da vara E a terceira E última pergunta aqui Que teve 5 likes Salve Felipe Parabéns pelo vídeo Chumbos Downshot No snap Qual a sua opinião São uma opção Para substituir Os nasores Gig hatch Fala isso Com o intuito De substituir Só o chumbo Beleza Vamos lá Eu vou passar um pouquinho Disso para vocês Bom moçada Para quem não conhece Esse sistema De utilização Do downshot O que seria o downshot Isso aqui É um chumbo Que a gente chama De downshot Tá vendo É um chumbo Com uma forma De você prender ele No snap Ou no anzol Como é que funciona Esse aqui é da Camalesmo Você consegue encontrar Nas melhores lojas Ou no site Ó Isso aqui seria Uma montagem Com downshot Tá vendo Anzol Ante enrosco Tá Aqui o downshot Aqui o snap Então tá vendo Que ele tá preso no snap Isso faz com que Você consiga trocar Só o peso Do downshot Por exemplo Esse é um 14 gramas Eu tenho aqui 10 gramas Então Tô lá pescando Mudou a maré Ou mudou a profundidade Ou a traíra Tá comendo mais lento Eu venho aqui Abro o snap Troco o chumbo E não preciso trocar o anzol Você pode colocar também Na linha Inclusive se você utilizar Da ligação direta Na linha Ele me pergunta Se isso aqui Pode substituir A utilização De um jig head Por exemplo Ou até Como um jig head Ante enrosco Como esse aqui Sim Você pode substituir E é uma ótima Utilização Porque como você mesmo Falou Você pode trocar O peso Sem precisar trocar O anzol E isso facilita muito Na hora da pescaria Inclusive Essa montagem aqui Ela vai se assemelhar Ao máximo possível Ao jig head Ou seja Quando você trabalhar A isca Ela sobe E desce Assim Ela desce Com o peso Na cabeça Diferente De quando você Utiliza lastro Tá vendo Esse tipo de montagem Aqui Normalmente a isca Acaba flutuando Um pouco mais Ela acaba descendo De forma Horizontal E isso Faz com que ela Diminua A descida Isso às vezes Pode ser bom Às vezes pode ser ruim Você tem que escolher Não existe certo ou errado Depende como o peixe Está comendo O que você pode fazer Ainda Se você quiser É fazer isso aqui Você colocar O downshot No anzol Está vendo Essa montagem Também é muito bacana E você também consegue Trocar sem trocar O anzol E você acaba tendo A mesma configuração Que esta aqui Isso aqui é bem legal E funciona muito bem Então essas são Algumas ideias Que você pode utilizar Mas sim Eu recomendo Já utilizei assim Funciona muito bem Essa forma aqui E você obviamente Nesse tipo de anzol Você consegue deixar Anti-enrosco O que é melhor ainda Para arremessar na galhada E na sujeira Tá bom? Galera Esse foi o SFB Responde Número 6 Espero que você tenha gostado Deixa seu comentário Aqui embaixo Com sua dúvida Se ela for Uma das três Mais Um like Da galera aí Eu respondo ela No próximo SFB Responde Assim que esse vídeo Tiver 700 likes Eu faço Outro SFB Responde Para vocês Espero que ainda Seja este mês Que seja o mais alto Possível Para que a gente possa Trocar mais um papo aqui Beleza galera? Prazer aí Muito bom falar com vocês Novamente Eu estou com muito Vídeo parado Muito vídeo parado Mais de 10 vídeos E fazia tempo Que eu não vim aqui Conversar com vocês Mas eu quero fazer Mais esse tipo de vídeo aqui Beleza? Valeu Obrigado Até mais E tchau tchau